Já sabemos o quanto os treinamentos são importantes, mas você sabe o que vem depois? Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Conrad Godfredson e Bob Moscher estruturaram os três estágios da aprendizagem e este modelo tem contribuído para a expansão do nosso campo de atuação. Neste cafezinho, faremos sua explicação e algumas novas interpretações deste modelo. O primeiro estágio da aprendizagem é o treinamento, que é o item mais comum e praticado nas organizações. São as ações de aprendizagem formal, como workshops, e-learning, videoaulas, entre outros formatos que possuem a finalidade de trazer novos conhecimentos e despertar habilidades que ainda constam no estágio desconhecido ou pouco estruturado. Neste estágio, é comum também fazermos a divisão entre pré e durante, ou seja, respectivamente, as ações de preparação que devem ocorrer antes do treinamento e o treinamento propriamente dito. O segundo estágio da aprendizagem é a transferência, que são as ações de aprendizagem on the job que seguem pós-treinamento e podem ser tanto as sociais como as por meio da prática. Possuem a finalidade de suportar a aplicação dos novos conhecimentos no ambiente de trabalho, consolidando as competências que estão em desenvolvimento. O terceiro estágio da aprendizagem é a sustentação e tende a ser mais duradouro, pois estamos abordando ações de aprendizagem contínua para reforçar, atualizar e até mesmo desaprender algo necessário para alguma mudança. Enquanto que no estágio da transferência, o foco estava no domínio da competência e na proficiência inspirada pela organização, no estágio da sustentação, o foco é no desenvolvimento contínuo da competência, para que a pessoa consiga elevar seu padrão de entrega, transcenda e passe a atuar em níveis de complexidade superiores. Pelo gráfico, percebemos que na atuação isolada no primeiro estágio, o treinamento, a pessoa obtém informações e conhecimentos, mas logo, sem o apoio e a oportunidade de aplicação do que ela aprendeu, quase tudo é perdido pela curva de esquecimento e a competência é atrofiada à estaca inicial. Em outras palavras, o ditado use ou perca está presente. As ações do estágio de transferência não apenas suavizam a curva de esquecimento, como também contribuem para o desempenho do indivíduo, internalizando as competências. Por isso, hoje elas são essenciais para elaborar uma experiência completa de aprendizagem, considerando o antes, o durante e o depois, assim como trilhas de aprendizagem mais completas e efetivas. Além disso, este desenvolvimento continua em evidência, uma vez que no estágio de sustentação é estimulada sua evolução contínua. Visualmente explicando a contribuição de cada estágio pela geração de valor, podemos dizer que a visão tradicional de T e D, com foco no evento, está em extinção por ter comprovações de baixo sucesso nas avaliações de eficácia. Apenas com o evento de treinamento, 85% das pessoas não conseguem alcançar a mudança esperada, segundo Brinkhoff. Atualmente, o primeiro desafio das organizações é estabelecer um processo estruturado de transferência via ações on the job, associando os 70 e os 20 do modelo 70-2010, para garantir um bom processo de formação e que realmente as pessoas alcancem um desempenho esperado. O segundo desafio das organizações é estabelecer a sustentação contínua, cultivando uma cultura de aprendizagem cada vez mais dinâmica e ágil frente às mudanças do ambiente competitivo. Enfim, quanto mais atuarmos nos estágios 2 e 3, obviamente sem perder o estágio 1, estaremos gerando mais valor para a organização. E você, quer se manter atualizado no que está surgindo de novo? Então assina o Expresso 3. Todas as terças, um cafezinho quente para você. Até mais!